Tudo bem, meus amigos? Nós estamos agora no estupro das cruzes, o pico das cruzes. É uma bifurcação para diversas pernas aqui no parque. 360 graus, uma vista maravilhosa que o Alexandre está mostrando agora. Está passando pelo Dedo de Deus, pelo Santo Antônio, São João. São vales realmente de uma beleza única aqui no parque. Nós podemos ver a exuberância realmente desse local que até agora, graças a Deus, não foi atingido pelos focos de incêndio. Ele passou para a Agulha do Diabo, o Mirante, que nós vamos estar passando daqui a pouco, dentro de uma hora aproximadamente. Ele está focando uma parte que teve uma erosão, desbarrancou no trilho, para quem vai para o sino. Um dos acessos aqui para o Perno da Papua. Nós devemos estar aproximadamente há uns... É... Essa medição em todas as pedras aqui, depois a gente vai... Nossa, gente... A gente vai dar uma vez bastante, mas eu sou também agradável. A companhia está muito boa, os animos aqui estão precisando de um papel de gratulência. Mas eu espero que isso suba um tempo. Mas eu também estou queimando forte, porque eu sou resistente. Eu sou brasileiro, não desisto. Valeu, um abraço, tudo de bom. Foda que zoom é foda. Foda que zoom é foda. Olha, já foi por lá? Então, não tem como fazer... Não? Que é o saco assim. Não tem como fazer. Você tem todas essas... Tem que filmar, né, cara? Isso merece ser registrado. Isso merece. Estamos aqui no topo da... O que monta é essa aqui, Alex? Essa aqui? Um... São João. São João, logo antes da São Pedro. Que faz uma conexão direta com a Pedra da Baleia e, posteriormente, a Pedra do Sino. Nós temos realmente uma visão aqui fantástica aqui. E aí, galera. Acho que estragando esse visual todo, só tem nós três mesmo. Visual, cara. Muito lindo. Aquele ali. Aquele jeito que eu peguei a você. Aquele jeito que eu peguei a você. Aquele jeito que... Ah, vocês querem que eu me retire? Vocês querem que eu me retirem? Aquele jeito que eu peguei mais quente de papo. Aquele jeito que eu peguei. Ah, a unha mesmo, propriamente dita. Eu já dei a casa ali, ó. O dedinho é nosso. Mas nós andemos. Estamos agora no topo da São Pedro, avistando a Morro das Cruzes. Nós acabamos de passar por lá mais ou menos dois dois. Vamos lá. É verdade. Ao fundo a São João. Aí nós estamos descendo bem abaixo aqui a Agulha do Diabo. E lá no final a Santo Antônio. Aqui, beirando a Santo Antônio, nós temos as Três Marias. Aqui é o fundo do dedo de Deus, que está sendo encoberto agora por nuvens. Aí, não sei se queira. Aí, vai queira? É o fundo do dedo de Deus? É o fundo do dedo de Deus. É o fundo do dedo de Deus. Ainda não tem que ter captado alguma coisa. E se vocês tivessem praia, não foi o marco? Olha como é que estava vendo. Olha como é que estávamos vendo, cara. Hahahaha Que vento é esse A ver, eu tô com a A ver, eu tô com a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto